Olá, picolores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico! E segue a sondagem do Grêmio, a prospecção de jogadores para 2024. Dessa vez, o Grêmio agora vai atrás de um destaque do futebol peruano. Hoje, o Jornal Líbero do Peru divulgou que o Grêmio está interessado no jogador João Grimaldo. Ponta-direita do Sporting Cristal do Peru. É um jogador de grande habilidade, jogador que é um destaque jovem do futebol peruano. Ele já foi colocado para as duas últimas partidas da seleção peruana nas eliminatórias da Copa do Mundo. E já fez 43 jogos no time principal do Sporting Cristal. Ele tem 14 participações para gols, sendo que marcou 8 gols e deu 6 assistências. É um jogador muito, muito veloz. Gosta do combate um para um. Jogador de drible, de velocidade. É o que o Grêmio procura para o próximo ano. Já que o Grêmio vai precisar de extremas. O Ferreira não deve ficar para a próxima temporada. A gente não sabe também se o Galdino, qual é a situação, se o Grêmio vai adquirir em definitivo o Everton Galdino. Então, João Grimaldo, ponta direita de 20 anos no Sporting Cristal, é mais um nome que entra na lista do Grêmio, nessa lista de prospecção, para a próxima temporada. Essa primeira lista é uma lista grande. O Grêmio vai acabar fazendo uma triagem dos nomes que mais interessam. E se aprofundar nas negociações depois do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador que tem uma experiência internacional já pela seleção peruana. É um jogador que já está acostumado a jogar. Embora tenha só 20 anos, ele já tem 43 jogos na equipe principal do Sporting Cristal. Então, é um jogador que já está bem ambientado no futebol profissional. Vamos ver se o Grêmio vai seguir adiante nessa negociação. Mas é o nome que surge. João Grimaldo, ponta direita do Sporting Cristal. É um nome que o Grêmio solda, um nome que o Grêmio analisa no mercado para a próxima temporada de 2024. Ponta direita, o Grêmio pode jogar como ponta direita e como um segundo atacante mais adiantado. Mas eu gostaria de saber a tua opinião aí, pessoal. Você conhecia o nome do Grimaldo? Já viu esse jogador jogando? Deixa nos comentários se você acha que é uma boa contratação para o Grêmio para o ano que vem. Por enquanto era isso, gente. A qualquer momento voltamos com mais informações do Grêmio aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!